E aí galera, BrutoFera aqui no momento, trazendo mais um vídeo pra vocês, e no vídeo de hoje mais uma gameplayzinha aqui de Pocket Contest, que é aquele jogo que eu trouxe em uns vários vídeos anteriores aí, eu continuo jogando ele galera, o jogo de Pokémon aí, eu continuo jogando e vou mostrar pra vocês aqui como está meu time, os Pokémons que eu tenho, os Pokémons que eu tô evoluindo, sem gastar nada até agora, até agora eu não gastei nem um realzinho como em todos os outros jogos que eu trago pra vocês, né, eu jogo completamente free to play, os jogos que eu trago pra vocês, então você consegue chegar nesse nível jogando sem gastar nada, nem um real, só com o que o jogo te fornece e mostrar aqui pra vocês mais um pouco desse jogo que é muito da hora velho, ó, aqui sempre quando você abre tem essas promoções, essas coisas, vamos ver aqui, vamos ver se é o que eu tô querendo, aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, eu tô, deixa eu mostrar primeiramente o time, eu tô level 67, e esse é o meu time principal galera, eu tô com 403 mil total de poder, não é tão forte, né, comparação que tem cara aí que tem time, um time com um milhão quase de poder, né, mas os cara gasta dinheiro, os cara pega Pokémon lendário, esse tipo de coisa, e eu tô com os Pokémons aqui que eu, que eu, que eu, o Mewtwo, o Mewtwo, é o Mew, esse é o Mew, né, o Mewtwo, o Mew que eu ganhei, o Charizard que eu capturei no começo, o Charmander, ele evolui ele até na, na evolução X, e o Electrabuzz, que eu também capturei, não, Electrabuzz não, esse é o Electivire, é a evolução do Electrabuzz, né, jogando normal aí, o Mew, jogando normal aí, o Mew, jogando normal aí, o Mew, o Electrabuzz e o Electro. Vamos mostrar aqui pra vocês, que é pra montar outro time, vou mostrar aqui pra vocês verem, que é pra montar outro time, time, vou mostrar aqui pra vocês verem todos os monstros que eu tenho, 3 monstros praticamente, que eu, não, mais 2 monstros, que eu, não, mais 2 monstros, porque eu tô evoluindo, Que é o Gengar E essa fada psíquica Aqui branquinho da cabeça verde Que eu tô evoluindo também Eles tão level bem abaixo, então quer dizer que eles ficam muito mais Fortes do que esses que eu tô Já né, que esses aqui tão level 60 e pouco Essa daqui ela tá com 100 mil De poder E ainda tá no level Evoluir Deixa eu ver aqui, ela tá no level 55 O Coisa tá 10 levels a mais Que ela e tá com 120 e poucos mil Então ela vai ficar forte O Gengar tá no 53 ainda E já tá com 102 mil Então fica forte pra caramba Eu tô evoluindo eles simultâneo Que aí eu posso utilizar eles Eu posso revezá-los durante Tem isso daqui, tem mais daqui Aí eu vou evoluindo aos poucos Eu foco no meu time principal Mas eu tenho todos esses Eu tenho 69 de seta Eu tenho praticamente quase todos os pokémons normais Do jogo Que você consegue jogando aí normal E aí tem os outros que os caras tem né Que é os mais overpower Que é o... deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui se o Larvitar Harmonia Não... deixa eu ver... ah tá Vamos adicionar aqui o nosso Charizardão É um cabuloso né Voltando de poder que já dá Como ele tá na evolução máxima Vamos ver... evoluir Próxima evolução é o... Caterpie Não... não é o Larvitar Não... Caterpie é o que tá Esse aqui é o que? Ah... vamos ver se a gente consegue evoluir ele O que que... Pra gente evoluir ele... Ah não, esse aqui é o Metapool Não... não é o Larvitar O Larvitar eu acho que é do... Larvitar eu acho que é do... Galera o jogo é simples de você jogar O jogo é simples de você jogar Você... galera o jogo é simples de você jogar Você completa as missões Certo? Tem missões aqui Aventura, Provação Que é os objetivos de... Que você pode fazer Certo? Tem objetivos que tem... Objetivos que tem todo dia Olha lá Covil de caça, explorador Coisa que você... Tipo você coleta... Coleta vários pokémons Aí ó... Tipo... Aí ó... Tipo... Vamos ver aqui... Não... só um disponível Não dá Primeiro... Aqui... Não... só um disponível Não dá Primeiro em conta Vamos colocar... Colocar... Esse... E esse... Pra fazer o... Pra fazer o objetivo E terceira evolução A gente tem o Blastoise Que eu ganhei Não... mas ele não dá combinação Ó... O de fogo dá Esses três aqui Eu vou enviar Pra fazer o objetivo Você ganha gold E ganha outras coisas também Pra você fazer Tem coleção de cristais Safari Tem tudo isso Se vocês quiserem Deixem no comentário Do vídeo aí Que eu trago Explicando Cada mais Mostrando a vocês Basicamente Como eu tô Tô Certo? Tem... Também Faz tempo que... Quero aumentar o vídeo Desse... Ó galera Também Faz tempo que... Quero aumentar o vídeo Desse... Ó galera Aqui é visão geral Ó galera Aqui é visão geral Eu tô... 69 monstros 60 mil E coisa Tenho... E coisa Tenho... Tenho dois títulos Que eu ganhei Que é o... Aqui é título Aqui é título Eu tenho... Treinador de fato Melhor de presença diária Ari Isso aqui é o que você ganha normal Aí tem aqui Ó... Se você gastar Né? Cresce os roupinhos Também pra você normal Equipe também Pra você normal É que eu gasto Eu gasto meus coisas Pra evoluir os bagulhos Nem gasto com o romain E é... Basicamente... E é... Basicamente isso Aqui... Aqui tem a bolsa Onde você tem todos Os seus itens Ó... Gold Um pacotinho de 50 mil Aqui Coletamos Tenho a minha Guilde aqui Que é o meu O clã Vamos dizer É o Dragon Eu já tô no Dos clãs A gente... Eu tenho 64 membros De 65 aí Então se você quiser entrar Deixe aí Entrar Deixe aí No... Mande a sua aplicação aí Que ainda tem uma vaga Disponível aqui Certo? Essa aqui foi eu que criei Então eu sou o dono Da coisa Eu tentei colocar meu nome De Brutofera Mas não consegui Não deu certo Então eu coloquei esse nome Stard Stardai E aqui é os objetivos Que eu coleto Que eu completei Você ganha moedas Ganha essas coisas E tal E aqui é os objetivos Passando as fases Que você tem Quer ver? Deixa eu parar aqui Eu vou mostrar pra vocês As fases normais Sem você jogar Sem você jogar Contra os outros players É aqui as missões Eu já conclui todas essas Galera Tá tudo no máximo Tá vendo? E essas missões Depois que eu terminar Essa missão Eu vou ganhar Esse daqui Tirantrum Depois que eu finalizar Essa missão Eu vou ganhar Esse Depois que eu finalizar Essa eu ganho Giratina E depois muda Pra outro mundo Certo? Depois que você conseguir Evoluir tudo isso daqui Depois que você conseguir Passar de todos Aqui são as elite Você não ganha monstro Mas você ganha Muita coisa Que eles te dão De bônus Assim De prêmios Que você Quando você passa Você ganha diamante Você ganha várias coisas E eu tô Tocando a barca Aqui Caçar covil É um É um boss Que os caras liberam Tipo Eu tenho sete aqui Invocar boss O cara invoca E você pode Jogar contra O boss Dar dano nele Aí você ajuda O cara Que liberou ele E você também Ganha cristais Pra evoluir A sua A sua insígnia Certo? Se vocês quiserem Deixem nos comentários Que aí eu trago Explicando aí Cada parte do jogo Eu vou pular aqui Aí eu trago Explicando O que é Cada coisa aí Que vocês tiverem dúvida Se vocês começarem A jogar esse jogo Eu curti muito Esse jogo Eu tô jogando ele Já vai fazer Mais de mês Eu creio E eu gosto De jogar ele Porque é divertido Você evoluir Os pokémons É Eu gosto Do jogo de pokémon E você pode evoluir Jogando dentro da sua casa Você não precisa Sair pra rua Pra capturar pokémon Você vai Você vai na Na masmorra De captura ali E ali tem os pokémons E você consegue jogar Contra eles E capturá-los Certo? Então galera Basicamente é isso Eu tô trazendo Só um vídeo Pra vocês mostrar Como que eu tô aqui Insígnia galera É isso aqui A minha insígnia Eu uso uma insígnia De cura Que ela é boa Mas tem todas Essas outras insígnias Aqui Do seu gosto Gosto É aqui que você Aí tem brinquedo Cápsula Cápsula de brinquedo Que você Tem 5 giradas grátis Aí vem um Vem um presentinho Aqui Mas não vale Uma quadorna Mas não vale Uma quadorna Também Mas você ganha Todo dia Um presentinho Galera Então é isso aí Pessoal Espero ter curtido Espero ter gostado Não esqueça De deixar aquele like Aquele favorito Nossa senhora E eu Nossa Eu coloquei o bicho errado Andando atrás de mim Iglybuff Não É esse aqui É o É o Motherfuckers Que é pra andar Isso O dragonzão Bonito 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 Então é isso aí Pessoal Espero ter gostado Espero ter gostado Não esqueça de deixar O like O favorito Se inscrever no canal Um abraço E valeu Tchau Tchau